Aê, tá ligado, agora fudou, é só mão dela no subimundo Peita, tá caralho, mas se peitar, vai ficar sem peito Esse é o DJBT, o bravo do Maté Esse é o DJBT, próxima estação Paraisá Rizópolis Rizó, DJBT, o bravo do Maté 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 Desce com a xereca na pica de marginal 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 Rizó, DJBT, o bravo do Maté Rizó, DJBT, o bravo do Maté Desce com a xereca na pica de marginal 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 E hoje tu vai citar, hoje tu vai citar, hoje tu vai citar E hoje tu vai citar, hoje tu vai citar Hoje tu vai citar, hoje tu vai citar Aê, tá ligado, agora fudou, é só modelar no subimundo Peita tá caralho, mas se peitar vai ficar sem peito Esse é o DJBT, o bravo do madeira Esse é o DJBT, próxima estação Paraisópolis Peita tá caralho, mas se peita vai ficar sem peito E hoje tu vai citar, hoje tu vai citar, hoje tu vai citar E hoje tu vai citar, hoje tu vai citar, hoje tu vai citar